Esse versículo fala tanto ao meu coração, porque ele tem tantas promessas, só que antes dessa promessa tem uma situaçãozinha aí, né? Um se, se a gente fizer qualquer coisa, e eu quero comentar com você sobre esse versículo enquanto você vai abrindo lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 31. Eu não vou ler o versículo todo, vou ler a segunda parte que é o que te empolga, o que nos empolga, que diz assim, ó, nós vamos ter nossas forças renovadas, nós vamos voar alto como águias, a gente vai correr e não vai ficar exausto, vai andar e não vai se cansar. Só que tem uma condição antes disso tudo, e agora eu quero ler o versículo todo para você, que se encontra em Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, que assim diz, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que maravilha, não é? A gente poder viver essas promessas todas. Mas tem um comecinho aí no versículo que diz, mas os que esperam. E cá entre nós, vamos confessar, esperar é algo enfadonho, não é? A maioria de nós odeia esperar. Quando a gente entra em alguma fila, por exemplo, seja no semáforo, na fila do caixa de supermercado, numa bilheteria, ou qualquer outro tipo, qualquer outro lugar onde haja uma fila, bom, primeiro nós damos uma olhadinha nas filas existentes, né? Para ver qual delas você vai conseguir andar mais rapidamente. E aí depois você faz sua escolha. Depois que você faz sua escolha, você fica observando as pessoas que estão nas outras filas, né? Para ver se anda mais rápido que a nossa ou não. Não é assim que acontece com a gente? Se alguma das outras filas anda mais rapidamente, aí a gente ferve de raiva. É bem assim. Embora algumas vezes, vou fazer um parênteses aqui, algumas vezes eu tenho a impressão que brasileiro gosta de fila, não é? Eu vejo, às vezes, uma viagem de avião. O avião nem pousou, acabou de pousar, o pessoal já fica em pé, dentro do avião. Vai demorar até parquear lá e virem as escadas, mas o pessoal fica na fila, em pé. Talvez tenha vontade de sair bem rapidamente, não é? Mas esperar é uma parte essencial do plano de Deus em nossas vidas. Mas esse esperar não é apenas marcar o tempo, não. Quando nós esperamos no Senhor, o nosso foco está nele. Em seus objetivos e em seu caminho para cada um de nós. Esperamos com grande expectativa, sem impaciência, olha só. Porque nós estamos cada vez mais convencidos de que Deus está fazendo algo. Algo bom, que ainda a gente não experimentou, né? Nós fixamos nossos corações no caráter de Deus e temos certeza de que esperar Ele agir valerá cada segundo dessa espera. O segredo da perseverança não é arranjar os nossos dentes, né? À medida que o tempo passa na impaciência. Não, o segredo é focar. Esperamos com expectativa, confiando que um Deus bom, um Deus sábio, um Deus que conhece todas as coisas, realizará os seus propósitos graciosos no tempo perfeito dEle para cada um de nós. Confiamos que durante essa espera Ele está preparando a situação, Ele está preparando as outras pessoas ou nós mesmos para algo especial. Você crê assim? É assim que a Palavra de Deus, aqueles que esperam no Senhor, esperar é confiar com certeza. Então, exercite. Espere no Senhor, né? Para que você tenha essa experiência maravilhosa na sua vida, de receber o melhor dEle, o que é melhor ainda, no tempo dEle, que é o tempo perfeito. Eu quero orar com você nessa manhã. Deus, muito obrigado por essa manhã, pela vida, pela saúde. Deus, que essa palavra frutifique no nosso coração e que a gente aprenda, como diz em Isaías 40, 31, esperar no Senhor, para que a gente possa usufruir todas essas verdades, voar como águia, andar e não se cansar. Porque nós cremos na Sua Palavra e queremos vivê-la. Por isso, Pai, nos ensina a cada momento, esperar nestas Tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Sinta-se abençoado nessa manhã, com essa verdade na sua vida. E aprenda a esperar no Senhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E se curtir o vídeo, continue em sensação, não se ligue. Obrigado.